Dedicar a minha atuação à minha avó, que sou agora, que infelizmente não está entre nós. Estão entre nós que não conseguiu o bilhete de quichos do touro. Eu disse assim, avó. Eu ainda lhe disse, avó, ficas lá atrás connosco. Ela, não, não sei o quê, quero pagar mim. E eu... Eu ainda lhe disse, avó.